E aí pessoal, tudo bem? Eu vim aqui hoje trazer uma coisa que... Eu queria saber o que tem nesse pacote. Então, eu cheguei lá, olhei, o que será que é isso? Daí agora a gente vai abrir e ver o que tem. Vamos lá. Pode abrir? Nossa, cara, muito legal. O sertão anárquico de Lampião. Meu, e aqui tá escrito ainda. Para Pedrinho Popoff, Pai Marcela e Mãe Carla. Meu, muito legal. Sinceramente. Muito, muito legal. Sinceramente. Eu adorei, eu adorei. Maravilhoso, maravilhoso. Olha aqui. Daí aqui atrás tá escrito. No século XX, o Brasil... No século XX, encontrou o Brasil imerso nas brumas de um atraso ancestral. Em que a república nascente pouco tinha de iluminista e os poderes. Antigos e novos. 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 O que é isso?